Os melhores momentos do jogo. O Guarani não começa bem. Já o Botafogo parte pra cima do adversário. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, abre o marcador. Douglas e ancha pra Jajá, que arranca pela direita, invade a área e livre toca pro gol. Botafogo 1, Guarani 0. O Bugri fica perdido depois do gol e continua cometendo falhas na marcação. Mais Botafogo. Jajá avança pela direita e chuta firme. A zaga bugrina tira. O Guarani responde com o índio, que levanta na área para Edumanga, mas ninguém aproveita. O Botafogo pressiona. Jajá invade a área pela direita, bate forte. Paulo César rebate e no rebote, Ranier aproveita e faz. Botafogo 2 a 0. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Mira cobra a falta. E Fonseca ajuda o Guarani. Faz gol contra. Botafogo 2, Guarani 1. Na segunda etapa, o Guarani bem que tentou. Mira cobra a falta pela direita e Edumanga toca de cabeça. A bola explode no travessão e no rebote, Edumanga de novo, bate no canto direito do goleiro e pega firme. Mais uma vez, Edumanga bate falta. A bola desvia da zaga e mais uma vez bate mais trago, saindo pra fora. Final do jogo, Botafogo 2, Guarani 1. É, tem dia que de noite é assim é mesmo, né? A bola bate na trave de um lado, bate na travessão do outro. De repente a sorte se muda, né, Zenon? Porque afinal de contas o Botafogo também fez por verecer. Porque os dois gols do Botafogo foram muito bonitos, né? É, primeiro tempo realmente o Botafogo soube como fazer os gols, né? Aproveitou as melhores... E daí pra frente... Rola, rola tudo. Rola, rola tudo.